O Metropolitano recebeu Londrina no estádio do SESI e só não abriu o placar por uma furada. Tava difícil para o time da casa. O goleiro Vitor evitou, mas na sequência o volante Anderson deu uma mãozinha, cometeu pênalti. O experiente Alessandro deixou o dele. 1 a 0. Mas o atacante Paulinho aproveitou falha bizonha do goleiro Dida e deixou tudo igual. Foi o primeiro dele com a camisa Alves Celeste. Metropolitano 1, Londrina também 1. Até nisso o Londrina tem sorte, hein? Que falha do goleirão Dida, hein? Nessa rodada quem fogou foi o penapolense. Com isso o outro jogo da rodada foi entre Pelotas e Boa Vista do Rio de Janeiro. Os gaúchos fizeram valer o mando de campo, placar de 3 a 1 para o Pelotas. E com esses resultados que a gente acabou de te informar, resultados da penúltima rodada da Série D, a classificação do grupo A8, que é o grupo do Londrina, ficou da seguinte maneira. O Londrina já é o líder do grupo A8. Tudo bem. Só que uma coisa a gente tem certeza. A melhor campanha, no geral, da primeira fase, o Lec não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque o Confiança de Sergipe, que pertence a outro grupo, ele tem o mesmo aproveitamento de pontos do Londrina, só que tem saldo de gols melhor do que o Londrina. Na última rodada, Londrina e Confiança vão folgar. Isso significa que, de qualquer maneira, o Confiança já conseguiu uma campanha melhor do que a do Londrina. Olha a briga aí pela última vaga, a segunda vaga do grupo A8. Tem penapolense e metropolitano com 9 pontos, só que o time do interior paulista leva a melhor por causa do saldo de gols. Na verdade, um golzinho a mais do que o adversário. E olha só, hein? Com o resultado do fim de semana, até o Pelotas agora tem chance de classificação. Porque no próximo fim de semana, vou te falar agora como é que vão ser os confrontos, tá? Penapolense contra Pelotas e Boa Vista do Rio de Janeiro contra o Metropolitano. Dependendo aí, pode pintar Pelotas nas oitavas de final. O único que ainda não tem, quer dizer, que já não tem mais chances de classificação, é o Boa Vista do Rio de Janeiro. Vai lembrar que se o campeonato terminasse hoje, o adversário do Tubarão nas oitavas de final da Série D seria o Estrela do Norte. Não tá tão ruim assim não, né?